Eu agradeço a nossa japonesa que está na tribuna para dizer, presidente, que fico muito feliz em ver o secretário de Agricultura do meu estado, o Newton Motto, através do governador do estado, fazer a liberação de água para 4 mil pessoas lá no município de Araripina, que completou agora 89 anos de idade. Além dessa água também, o secretário está liberando, eu acredito que até o final do mês, uma retroescavadeira e uma máquina de perfurar poços para aquela região. Então eu quero deixar aqui os agradecimentos ao secretário, ao governador Paulo Câmara, e dizer ao povo lá do meu sertão, principalmente de Araripina, de Cabrobó, que completaram mais um aninho na segunda-feira, que a gente vai chegar, além disso, abastecimento de água para as comunidades rurais, com uma perfuratriz para perfurar 50 poços naquela região do sertão. Obrigado, Keiko, e obrigado, meu presidente.